No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, dez de outubro de dois mil e dezoito. E hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. E o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Estes são os destaques desta quarta-feira. Receita Federal notifica mais de quarenta e seis mil contribuintes que caíram na malha fina no Rio. Guarda Municipal do Rio de Janeiro retoma a fiscalização nas estações do BRT a partir de hoje. Partidos perdem direito ao fundo partidário e ao horário gratuito. Empresários querem adiar a aplicação de multa na tabela do frete mínimo. Franceses fazem manifestação contra a política social de Emmanuel Macron. E a embaixadora norte-americana nas Nações Unidas anuncia a renúncia ao cargo. Grande Jornal Rio Notícias. Os funcionários do Instituto Médico Legal, IML, denunciaram a falta de insumos, materiais de limpeza e trabalhos, além da precariedade na unidade. O local, que custou 32 milhões e 200 mil reais, tem apenas um banheiro funcionando, mas sem descarga porque foi roubada, assim como pias, torneiras e até os vasos sanitários. Para tentar minimizar os problemas, funcionários têm comprado luvas, materiais de limpeza e até água para as pessoas que estão no IML. A Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa, se reuniu com representantes das escolas de samba e da Prefeitura para discutir o financiamento dos exílios do Carnaval de 2019. Na discussão, a única definição foi sobre o valor da subvenção. Segundo o presidente da Liesa, Jorge Castanheira, a verba repassada pela Prefeitura vai ser de um milhão de reais para cada escola, assim como no ano passado. O que se espera agora é o estabelecimento de um cronograma para o pagamento. Para o Carnaval de 2018, as escolas de samba receberam duas parcelas de 450 mil reais em novembro e dezembro e outra de 100 mil no início deste ano. A Receita Federal iniciou a notificação de mais de 46 mil contribuintes que caíram na malha fina do Imposto de Renda Pessoa Física 2018 com prazo para regularização. O aviso de possíveis inconsistências na declaração será feito por meio de cartas, detalhando o equívoco e apresentando formas para a correção. O Fisco informou que os contribuintes que receberam a informação de que existam erros na declaração do Imposto de Renda deste ano devem providenciar a correção por meio de uma autorregularização. São 383 mil contribuintes que vão ser notificados para cobrar débitos no valor de 300 milhões de reais. Cerca de 40 guardas municipais reiniciam nesta quarta-feira a fiscalização em 33 estações dos corredores BRT Transoeste, Transcarioca e Transolímpica. O consórcio responsável pelo sistema informou que nas estações, pelo menos 74 mil pessoas não pagam passagens diariamente. O calote, junto com as depredações de ônibus e pontos de embarque e desembarque, resulta em um prejuízo mensal de R$ 6,4 milhões. A Guarda Municipal ainda não definiu uma data para emissão de uma multa. No dia 1º de outubro, a Guarda iniciou uma fiscalização nas estações, mas interrompeu no dia seguinte. No Rio de Janeiro, 11 horas e 28 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Olha Claudinho, do dia 12 a 14 de outubro, o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro vai apresentar um museu de brincadeiras. O intuito será fazer uma viagem às gerações passadas, destinada para crianças de 7 a 14 anos, acompanhadas de pais ou responsáveis por meios de brincadeiras que fizeram parte da infância de outros tempos. O evento vai ser acessível para pessoas com deficiências visual e auditiva. O Museu Nacional fica na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. As brincadeiras são gratuitas. O Rio Design Barra oferece uma atração inspirada no filme Jurassic World até o dia 15 deste mês. Trata-se de um brinquedo com várias etapas para a diversão da criançada. O destaque vai para o vulcão de 4 metros com várias paredes de escalada em todo o seu entorno. O parque tem um carro bolha e um ovo de dinossauro para que os pequenos tirem fotos dentro deles e sentirem-se ambientados no grande parque de dinossauros. O ingresso custa R$ 25,00 para 20 minutos de diversão. O parque funciona de segunda a sexta-feira, das duas da tarde, às oito da noite, no sábado, do meio-dia, às nove da noite, e no domingo e feriados, do meio-dia, às oito da noite. O Shopping Rio Design Barra fica na Avenida das Américas, número 7777. O Teatro Net Rio de Copacabana apresenta amanhã e na sexta-feira, às oito horas da noite, o espetáculo Bela e a Fera, o musical. Na peça, o público vai presenciar a história de amor entre uma linda e inteligente jovem e um príncipe que foi enfeitiçado e transformado em uma fera. O ingresso custa R$ 60,00 e o Teatro Net Rio fica na rua Siqueira Campos, número 143, na zona sul do Rio. Está em cartaz nos cinemas brasileiros o filme O Mistério do Relógio na Parede. O longa traz a história de Lewis, um garoto de 10 anos, que vai morar com o tio e descobre que ele e a vizinha são feiticeiros. A partir daí, Lewis vive altas aventuras. O elenco do filme conta com a atriz Kate Blunt e o cômico ator Jack Black. O filme tem classificação indicativa de 10 anos. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro. Umidade relativa no ar é de 78%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. Agora, na Ilha do Governador, 31 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O número de linhas telefônicas fixas no país apresentou uma redução de 4,42% em 12 meses. De acordo com os dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, o Brasil registrou cerca de 39 milhões de linhas fixas em operação no mês de agosto de 2018, o que representa 1,8 bilhão de linhas a menos do que o registrado em agosto do ano passado. Em relação ao mês anterior, agosto apresentou diminuição de 233.103 unidades, uma redução de 0,59% no número de linhas. Do total de linhas fixas, 16,7 milhões foram registradas pelas autorizadas e 22,4 milhões pelas concessionárias. O presidente Michel Temer anunciou que vai aumentar de 6 mil para 9.395 o número de vagas custeadas pelo governo para o acolhimento voluntário de dependentes químicos por comunidades terapêuticas. O acolhimento estava previsto no edital publicado em abril pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Para fazer a ampliação das vagas, serão investidos cerca de 90 milhões. E, de acordo com números do Ministério da Justiça, a cada ano são feitos três acolhimentos por cada vaga disponibilizada. Com isso, estima-se que será possível fazer até 28 mil acolhimentos anuais nas instituições. Dos 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, 14 não atingiram a chamada cláusula de desempenho e vão perder, a partir do próximo ano, o direito de receber recursos do fundo partidário e participar do horário gratuito de rádio e televisão. Dessas siglas, nove elegeram deputados federais, mas não conseguiram atingir o mínimo de votos ou de eleitos para a Câmara, em todo o território nacional, como é exigido pela Constituição. Foram atingidos pela cláusula de desempenho, PCdoB, Rede, Patriotas, PHS, Democrata Cristã, PCB, PCO, PMB, PMN, PPL, PRP, PRTB, PSTU e PTC. Nesse ano, o fundo partidário chegou a R$ 888.700.000. Em ano eleitoral, há ainda o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que em 2018 foi de R$ 1.700.000.000. E a aplicação de multas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres por descumprimento na tabela de frete mínimo foi criticada por representantes do setor empresarial. Em audiência pública para tratar do tema, representantes pediram o adiamento na aplicação da regra. Para representantes da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, Andressa Silva, há uma inversão no debate. Ela criticou a aplicação da multa sem que o debate sobre a tabela tenha sido pacificado. Em setembro, a ANTT informou que estudava aplicar multa àqueles que contratarem transporte rodoviário de carga com valor inferior ao disposto pela tabela. A agência disse estudar também a aplicação de R$ 3.000.000 para quem anunciar ou intermediar a contratação de frete com valor inferior ao piso mínimo. No Rio de Janeiro, 11 horas e 35 minutos. Ciência e Tecnologia Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Carros totalmente autônomos podem ingressar nas estradas dos Estados Unidos sob o programa piloto, sendo avaliado pelo governo de Donald Trump e que vai poder permitir testes em condições reais em um número limitado de veículos. No entanto, os automóveis usados no programa possivelmente vão precisar de tecnologia, que vão precisar de desabilitar os veículos em caso de pane em sensor ou que impeça de trafegar em velocidades acima de níveis seguros. A General Motors é uma das montadoras que pediu permissão para usar carros totalmente autônomos como parte da frota de um serviço de compartilhamento de veículos que planeja lançar em 2019. Já a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um novo tratamento e prevenção de sangramento de pacientes com hemofilia B. Essa enfermidade hemorrágica é hereditária ligada ao cromossomo X, caracterizada pela deficiência ou anormalidade de uma atividade coagulante. O novo produto biológico é um medicamento proteico purificado produzido por uma tecnologia DNA recombinante. Um buscador Google apresentou ontem o Google Home Hub, um display inteligente com alto-falante potente e microfone integrados para usar o Google Assistente. O Google Home com tablet ajuda a funcionar como uma central de controle para aparelhos domésticos como lâmpadas, trancas e outros dispositivos inteligentes. Além disso, em uma caixa de som, situações como obter receitas culinárias ou um resumo da agenda requerem atenção total ao áudio emitido do alto-falante do aparelho. Na próxima quinta-feira, o voo mais longo do mundo acontecerá entre Singapura e Nova York, nos Estados Unidos, com duração de 18 horas e 45 minutos. A novidade do veículo de aviação será a estreia da companhia Singapur Airlines. O trajeto percorrido vai ser de 16 quilômetros. O horário de diferença entre ambos os países é de 12 horas. Como o veículo fará longas viagens, por dentro dele conta com um investimento sofisticado, com tetos altos, luz a LED, paredes laterais quase verticais em um nível baixo de barulho. E fecha com as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,5000%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7354 para compra e R$ 13,7361 para venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,2941 para compra e R$ 4,2953 para venda. Valor do salário mínimo R$ 954. Inflação de setembro medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 1,52%. E a Bovespa opera em alta de 0,02%. O Irã acusou nesta quarta-feira os Estados Unidos na Corte Internacional de Justiça das desapropriações de propriedades de empresas iranianas ao congelar fundos deste país em bancos americanos. As autoridades do país asiático pediram ao tribunal que se declarasse competente para julgar o caso. O agente iraniano em relação à corte, Morsen Mohab, reivindicou os juízes que rejeitem todas as objeções preliminares apresentadas pelos Estados Unidos, cujos advogados exigiram ao tribunal que declare o caso inadmissível. O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, e o presidente do Chile, Sebastián Pinheira, destacaram nesta sexta-feira a importância de que o Brasil não renuncie ao Acordo de Paris contra a mudança climática. Em entrevista coletiva conjunta, após uma reunião entre os dois governantes, Sánchez manifestou uma enorme preocupação com a possibilidade de que o Brasil deixe o Pacto Mundial em um momento no qual, segundo ele, é preciso tomar decisões muito urgentes e muito drásticas em matéria de meio ambiente. Milhares de pessoas se manifestaram nesta terça-feira em várias cidades francesas. Aposentados, estudantes e funcionários públicos se mobilizaram para protestar contra a política social do presidente Emmanuel Macron. A reforma da aposentadoria é um dos temas mais contestados pelos manifestantes. Segundo o sindicato que organizou o movimento, cerca de 300 mil pessoas saíram às ruas em todo o país, no que considerou como uma mobilização bem-sucedida. Já o Ministério do Interior francês apontou outros números e afirmou que 160 mil pessoas desfilaram. A manifestação acontece um dia antes do alto comissário encarregado da reforma, Jean-Paul Deleuville. Apresentar diante dos sindicatos as primeiras orientações do novo regime de aposentadoria, um dos temas mais delicados entre as mudanças previstas por Macron. E a embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, anunciou que está renunciando ao cargo. No entanto, ela negou imediatamente que está se preparando para desafiar o presidente Donald Trump na eleição presidencial de 2020. Sentada ao lado de Trump no Salão Oval, Nikki disse que seus 18 meses na ONU foram o orgulho de toda uma vida e que continuará até o final do ano. Ex-governadora da Carolina do Sul e filha de imigrantes indianos, ela é a mulher mais proeminente do gabinete de Donald Trump e muitas vezes é vista como uma possível candidata presidencial. No Rio de Janeiro, 11 horas, 41 minutos. Giro de Repórteres. Pagamento do quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2018 vai ser feito na próxima segunda-feira. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O pagamento do quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2018 vai ser feito no dia 15 de outubro, próxima segunda-feira. O crédito bancário soma 3,3 bilhões de reais e será destinado para mais de 2,5 milhões de contribuintes. Esse lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Se você quiser saber se teve a declaração liberada, acesse idg.receita.fazenda.gov.br ou ligue para o Receita Fone no número 146. A restituição vai ficar disponível no banco durante um ano e se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o requerimento por meio da internet, mediante do formulário eletrônico, pedido de pagamento de restituição ou diretamente no ECAC no Serviço Extrato do Processamento da DIRPF. Se o valor não for creditado, também é possível entrar em contato pessoalmente com qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 44001 para Capitais, 0800-729-0001 para as demais localidades e 0800-729-0088 para quem for deficiente auditivo. Desta forma, vai ser possível agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome em qualquer banco. Reportagem Cíntia Moreira. Dólar cai mais 3% após resultados do primeiro turno. Mais informações com o repórter Rafael Costa. O resultado do primeiro turno das eleições já apresentou reflexos na economia. Nesta segunda, o preço do dólar caiu significativamente. Perto do meio-dia, a queda foi de 2,67%, o que deixava a moeda americana a R$ 3,75. Antes, o dólar havia atingido R$ 3,70. No caso do dólar futuro, espécie de ação financeira negociada na Bolsa de Valores, a queda foi de 2,2%. Para se ter uma ideia, na sexta-feira, o dólar havia apresentado uma queda de 1% e estava cotado a R$ 3,85, fechando uma semana de queda de 4,46% no acumulado, o maior recuo em dois anos. A movimentação, portanto, mostra que o nome de Jair Bolsonaro à frente das pesquisas agrada a mais o mercado financeiro. Reportagem Rafael Costa. Homens também podem desenvolver câncer de mama. O repórter Janarida Macena tem mais detalhes. Um tipo de câncer dos mais comuns entre as mulheres no mundo e no Brasil é o câncer de mama. Mas você sabia que os homens também podem desenvolver essa doença? Apesar de ser uma situação rara, que representa apenas 1% do total de casos, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. Mas, mesmo assim, é preciso que os homens fiquem atentos a qualquer alteração na região, como explica o mastologista Marcelo Belo, do Instituto Nacional do Câncer. O homem não faz prevenção disso, o homem não faz mamografia, o homem não tem, porque fazer até para ele é uma doença rara e a mamografia não funciona bem na mama masculina, porque geralmente é uma mama muito pequena. O que acontece é, o homem percebe a alteração. Geralmente é o nódulo ou a retração do mamilo, o endurecimento do mamilo, porque a glândula mamária masculina, ela basicamente se concentra atrás do mamilo. E aí, normalmente, quando ele percebe, ele percebe uma alteração próxima ao mamilo ou no mamilo, que é, geralmente, um endurecimento, a saída de secreção, a retração do mamilo. E aí, ele vai buscar assistência médica e, às vezes, até demora, porque o homem, às vezes, não acredita que aconteça com ele o câncer de mama, né? E as pessoas da família de um homem diagnosticado com câncer de mama têm outro ponto importante de se levar em conta. Essa é uma doença que pode ser passada do pai para os filhos. O mastologista Marcelo Belo tem mais detalhes. O câncer de mama em homem, na maioria das vezes, ele vai estar relacionado a uma alteração genética. Isso é uma coisa importante. E teve na família um homem com câncer de mama tem que ficar atento. A mulher tem que ficar atenta, a filha tem que ficar atenta, porque deve ter uma alteração genética que pode ter sido herdada. Câncer de mama masculino está muito ligado a mutações genéticas, né? A câncer de mama hereditária. Então, as mulheres da família deste homem que teve câncer de mama têm que ficar atentas. Para o homem que percebeu algum tipo de alteração na mama, a recomendação é procurar um médico da especialidade da mastologia ou mesmo da área da ginecomastia. Quanto mais cedo o câncer é descoberto, maiores as chances de cura. Para mais informações, acesse saúde.gov.br barra câncer de mama. Reportagem Janarida Macena. Eleitor que não votou no primeiro turno tem 60 dias para justificar a ausência. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. Quem não pôde votar no primeiro turno das eleições e não conseguiu justificar a ausência, ainda pode preencher o formulário de justificativa eleitoral pela internet ou entregá-lo pessoalmente em qualquer cartório eleitoral. Quem quiser também pode enviar o formulário pelo correio para o juiz eleitoral da zona eleitoral. O prazo para fazer esta justificativa é de 60 dias depois de cada turno da votação. Além de preencher este formulário, o cidadão tem que anexar documentos que comprovem o motivo dele não ter ido no dia da votação. Se este é o seu caso, entre no sistema Justifica, nas páginas do TSE ou dos tribunais regionais. Lá no formulário online, você deverá colocar seus dados pessoais, declarar o motivo da ausência e anexar o comprovante do impedimento para votar. Esta solicitação vai gerar um código de protocolo que vai permitir que você acompanhe o processo até a decisão do juiz eleitoral. Se a justificativa for aceita, ela vai ser registrada no histórico do eleitor junto ao cadastro eleitoral. Lembrando que aqueles que não votaram no primeiro turno e não justificaram, não vão ficar impedidos de votar no segundo turno, que vai cair em um domingo, dia 28 de outubro. Agora, para regularizar a situação eleitoral, o eleitor tem que pagar uma multa de R$ 3,61 por votação não comparecida. O Tribunal Superior Eleitoral ressalta ainda que a não regularização da situação com a justiça eleitoral pode resultar em sanções, como impedimento para obter passaporte ou carteira de identidade para receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público. Caso o eleitor não faça essa justificativa, ele também vai ficar impedido de participar de concorrência ou administrativa da União, dos estados, distrito federal e municípios, além de ficar impedido de se inscrever em concurso público ou tomar posse em cargo e função pública. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias, Botafogo e Vasco empatam no Clássico pelo Campeonato Brasileiro e você vai contar tudo para a gente agora, Adriano. Perfeitamente, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Uma ótima quarta para quem acompanha o Grande Jornal. Foi um jogo tecnicamente muito fraco, quase 10 mil pessoas acompanharam esse jogo lá no estádio o Newton Santos. O Botafogo aproveitou diversas oportunidades, principalmente dos espaços concedidos pelo setor defensivo do Vasco da Gama, principalmente nas pontas, o avanço do Iago Pikachu, que estava jogando lateral direita. Ele dava espaço, então o Botafogo soube aproveitar algumas jogadas ali, mas não foram suficientes para tentar um resultado com mais sorte, podemos dizer assim. O Botafogo até que saiu na frente com o bonito gol do Luiz Fernando. Ele que recebeu uma bola ajeitada no peito pelo Chiesa e acertou o chute e não deixou nem a bola cair no chão. Foi logo, mandou um belo chute sem chances para o goleiro Fernando Miguel e o Vasco ainda conseguiu empatar com o gol do Maxi Lopes. Lembra que eu cheguei a comentar ontem aqui que 80% dos gols do Vasco da Gama nas últimas partidas tem a participação desse argentino? Então, mais uma vez, ele fez a diferença, podemos dizer assim, salvou a situação do Vasco da Gama. Se a gente observar a tabela do Campeonato Brasileiro, o resultado foi benéfico para o Vasco da Gama, porque o Vasco começou a partida na zona de rebaixamento. Com esse ponto adquirido, ele agora saiu da 17ª, foi para a 15ª posição com 31 pontos, botando a equipe do Ceará na zona de rebaixamento e empurrando a Chapecoense em posição abaixo da tabela. Já o Botafogo ficou ali ainda, estacionado na 12ª posição com 34 pontos. As próximas duas equipes vão ter confrontos dificílimos, melhor dizendo, já na próxima rodada. O Vasco recebe o Cruzeiro em São Januário às 4 da tarde do próximo domingo e o Botafogo vai até o Nordeste encarar o Ceará na segunda-feira às 8 horas da noite no Castelão. Até lá, as duas equipes vão ter muito trabalho pela frente para tentar também bloquear o time da situação política que os clubes vão encarando. O Vasco tem a sua crise política e financeira, o Botafogo também com crise financeira forte. Acabou que as duas equipes ficaram igualadas no resultado e também nessa situação. Afinando um pouquinho a página do Campeonato Brasileiro, agora vamos falar de Copa do Brasil, pois hoje acontece a primeira partida da grande final entre Cruzeiro e Corinthians. O primeiro jogo às 9h45 da noite no estádio do Mineirão. O Cruzeiro que, nas últimas partidas, nas fases seguintes, sempre decidia em Belo Horizonte. Dessa vez ele vai ter que ir para São Paulo. E o Cruzeiro vai ter um desfalque importantíssimo por conta desses amistosos considerados data FIFA, que é o caso do Uruguai Arrascaeta, que é um dos destaques da equipe do técnico Mano Menezes. Ele foi convocado e vai estar fora dessa partida e também no jogo de volta. Então tudo indica que a equipe do Cruzeiro deve ir a campo hoje com Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves e lá na frente Rafinha e Barcos. Aliás, o Barcos voltou a marcar gols e ele que estava com uma seca de gols, como as suas dizem, aqueles que ficam muito tempo sem botar a bola no fundo das redes. O Barcos conseguiu quebrar essa seca e estava fazendo alguns seus golzinhos também pela equipe mineira. Ele que já teve passagens também por outras equipes aqui do nosso futebol, como o caso do Palmeiras, do Grêmio e sempre deixando muitos gols. Do lado do Corinthians, o Corinthians que chegou a meio sem querer, podemos dizer assim, porque o Corinthians estava priorizando a Libertadores. Aí caiu na Libertadores, viu a Copa do Brasil como uma oportunidade para tentar salvar essa temporada, já que o Corinthians não conquistou, só teve que conquistar o Campeonato Paulista, pelo menos. E o técnico Jair Ventura tem essa oportunidade de, enfim, levantar um título importante. Ele que comandou o Botafogo na campanha da Libertadores do ano passado, chegou a semifinal da Copa do Brasil, acabou caindo diante do Flamengo. E com a, não digo nem a demissão, o rebaixamento do cargo do Osmar Loss, que ele era o treinador, e depois de alguns resultados ele foi trabalhar nos bastidores do Corinthians, e ele vai ter essa oportunidade de levantar o caneco jogando quatro partidas, né? Me lembrou muito o que aconteceu com o Flamengo em 2006. Para o torcedor rubro-negro que não recorda, o Flamengo estava comandando o time na Copa do Brasil até a fase semifinal com o Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo de Oliveira acabou sendo demitido no período antes da Copa do Mundo. E a semifinal e a final daquele ano foram decididas após o Mundial da Alemanha. E o Flamengo nesse período contratou o Ney Franco, que estava sendo um dos destaques da equipe do Ipatinga, hoje o Boa Esporte, e ele disputou as semifinais e chegou para a grande final com o Vasco da Gama. Duas partidas e o Ney Franco está lá, como um dos responsáveis, está lá seu nome na lista dos campeões da Copa do Brasil naquela temporada. Ou também no mesmo Flamengo, o Jaime de Almeida, que substituiu o próprio Mano Menezes no meio dessa caminhada da Copa do Brasil e conseguiu conquistar o título do Flamengo. E o Jair Ventura tem essa oportunidade também de ser campeão, sem contar também que tem a vantagem de decidir a partida em São Paulo. A tendência é que o Corinthians não deve ter muitas surpresas. E a tendência é que o time vai a campo hoje com o Cassio no gol, Wagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Ralf e Gabriel e o quarteto formado por Clayson, Matheus Vidal, Jadson e Ángel Romero. Romero que é um dos destaques da equipe coritiana nessa Copa do Brasil. Então é uma tendência de um grande jogo lá no Mineirão, casa cheia e o Cruzeiro que, se caso conquista a Copa do Brasil, vai aumentar ainda mais a sua hegemonia nessa competição. Já é o maior campeão, já é um dos maiores campeões. Pode partir para o seu sexto título e isolar lá na categoria dos maiores campeões dessa competição. O Corinthians tenta sair do status do tricampeonato, já conquistou em outras oportunidades esse torneio e quer chegar ao teto do campeonato na Copa do Brasil e pode também muito bem fazer isso. Lembrando que o Corinthians passou pelo Flamengo e o Cruzeiro conseguiu superar a equipe do Palmeiras. Eu falei do Flamengo em várias oportunidades aqui, não podemos deixar de destacar no noticiário do Flamengo no dia de hoje, é o acerto da venda do Lucas Paquetá para o Milan da Itália. O Milan conseguiu superar a proposta do Paris Saint-Germain, ofereceu cerca de 35 milhões de euros, mais um bônus para o desempenho do jogador. Então o Flamengo até que vai receber uma parte desse valor. O Lucas Paquetá, como a gente era de se esperar, ia ser transferido para o futebol europeu mais cedo ou mais tarde. Foi até bom para ele, que está desenvolvendo ainda o seu futebol, mesmo com seus 21 anos. Vai ter uma oportunidade de crescer num grande cenário, que é o futebol italiano, que já deu grandes nomes, deu tantas alegrias lá para os jogadores brasileiros, caso do Falcão, podemos dizer o Cafu, o Kaká também, se destacou muito com a camisa do Milan. E o Lucas Paquetá tem essa oportunidade de, comandando a equipe Russomera, como é conhecida lá na Itália, e ele vai ter essa grande chance de mostrar o seu bom futebol, que a gente, todos nós acompanhamos aqui, sabe que ele está carregando o time do Flamengo nas costas nessa temporada, apesar de ser um jogador novato. ele tem essa oportunidade de crescer e amadurecer ainda mais o seu futebol lá na Itália. E tem um lado financeiro adiante também. Pesa bastante, pesa bastante, porque ele sai no melhor momento. Supondo que o Flamengo segurasse a venda desse jogador, ele pode correr entre janeiro e março, e do jeito que o nosso calendário é intenso, de ter uma lesão. E quando ele voltar dessa lesão, o desempenho não ser o mesmo. É a mesma coisa que eu temo muito pela situação do Pedro, do Fluminense, que está vindo de uma grande fase até passar por essa lesão. A gente espera que ele volte em um grande nível, e isso deve se confirmar, porque todo mundo sabe da potência desse jogador. Ele também não deve ficar muito tempo, ainda mais pela situação financeira que o Fluminense se encontra. Mas essa venda do Lucas Paquetá, para a gente voltar ao assunto do Flamengo, ele se apresenta à equipe italiana só em janeiro. Ele fez hoje pela manhã já exames médicos, e tudo indica que ele vai para lá já na virada do ano. O Fluminense, que é o adversário do Flamengo, no Clássico, de sábado, às 5 da tarde no Maracanã, teve uma situação bem complicada, principalmente nos bastidores. Tivemos uma tentativa de prestação de contas lá, por parte do Conselho Deliberativo, mas acabou em confusão, mais uma vez, já, se eu não me engano, é a terceira vez que eles tentam entrar no consenso ali, sendo que a oposição tenta abrir as contas de 2016, que era da gestão do Peter Simpson, e agora, com a gestão do Pedro Abad, eles estão deixando um pouco de lado. Então, isso está dando esse choque ali. Agora, a tendência é que isso, por enquanto, não afete a equipe do Marcelo Oliveira. Então, o Fluminense tem essa pequena turbulência, que a gente espera que possa ser resolvido o quanto antes. Vamos falar rapidinho da seleção brasileira, que segue se preparando lá em Londres para os jogos de sexta-feira contra a seleção da Arábia Saudita, lá na Arábia Saudita, claro, e na terça-feira tem um confronto com a Argentina. O técnico Tite vai comandar amanhã o último treinamento, ele vai divulgar a lista dos jogadores que devem ser titulares nesse confronto. E assim, a gente leva... Se a gente observar principalmente o desempenho da seleção da Arábia Saudita no último Mundial, não é muito parâmetro para a gente ficar analisando muito. Porque a seleção pode votar qualquer um que a gente deve ganhar, acredito eu, comprando e dando qualidade. Espero que eu não queim a minha língua, mas as vezes a seleção brasileira tem um potencial muito grande em relação à seleção árabe, né? A gente cai entre nós. Com as informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã eu volto com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Receita Federal notifica mais de 46 mil contribuintes que caíram na malha fina no Rio. Guarda Municipal do Rio de Janeiro retoma fiscalização nas estações do BRT a partir de hoje. Partidos perdem direito ao fundo partidário e ao horário gratuito. Empresários querem adiar a aplicação de multa na tabela do frete mínimo. Franceses fazem uma manifestação contra a política social de Emmanuel Macron. Embaixadora norte-americana nas Nações Unidas anuncia a renúncia ao cargo. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Rafael Costa. E jornalida Macena. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Cléver Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.